Ainda bem que este bosta não vai procriar e passar esse mérito, vulgo, vergonha, pra próxima geração. Tem que currar ele na Semana Farroupilha. Essa honraria é pra macho e não pra bichas. Homofobia! A ideia de falar sobre homofobia surgiu porque nós vamos condecorar o deputado Jean Willis com a medalha de mérito de Farroupilha aqui na Assembleia Legislativa. Surgiram muitas dúvidas, como me disse a Marielle Rangel. A dúvida que não quero calar, o que o referido deputado fez em prol do crescimento social, econômico e cultural do Rio Grande do Sul? Esses são os requisitos pra medalha ser concedida, não? Sim, e ele fez porque o deputado federal faz por todas as brasileiras e todos os brasileiros. E o Rio Grande do Sul não saiu do Brasil. Quando alguém defende uma lei que criminaliza a homofobia, agrada aos gaúchos que sofrem com homofobia e aos baianos que vivem e que lutam contra a homofobia. A Marlena não tem mais nada pra fazer? Sim, eu tenho várias coisas pra fazer. O problema é que muitas pessoas desocupadas aqui da Assembleia, que não trabalham, ficam só trabalhando em cima do meu trabalho e começaram a polemizar. Vocês viram alguém polemizando, por exemplo, quando o apóstolo Valdemiro recebeu a medalha? Ou o R.R. Soares? Não, ninguém polemizou. Por quê? Porque eu, por exemplo, que não faço parte da igreja deles, compreendo que eles representam sim uma parte das gaúchas e gaúchos. Cadela vai dar uma coleira pra esse cusco gay bichona. Sabe o que mais impressiona com esses homens todos? Eu, gente, mal dou conta da minha vida sexual. Vou falar a verdade pra vocês. Não é fácil, o cara trabalha, cuida de filhos, estuda, né? O cara tem tempo pra cuidar da vida sexual dos outros. Isso é cagar na cara da sociedade, comunista filha do diabo, nosso Estado não se dobrou, saia do nosso Rio Grande, não é conquistado por boiolices e travestidos, à custa de muito sangue e patas de cavalos, disse o Paulo Inda. Sim, Paulo, e esse sangue hoje é de muitas transexuais que são assassinadas, de meninos que se matam por não aguentar essa gente ridícula, preconceituosa. Essa medalha vai pra um animal que só pensa em luxúria. Seus projetos são sobre estupro às nossas crianças. Caco, tu é burro? Ou tu tem má fé? Que estupro? A gente tá falando sobre o direito das pessoas serem aquilo que elas são. Um cara desses tinha que levar uma surra de facão à moda gaúcha. É coisa de bandido ameaçar alguém. Se não borrar a cueca e der meia-volta, no aeroporto mesmo receberá a colida que os gaúchos oferecem aos canalhas, bandidos e escrotos da sua estipe. Tô esperando, tem uns bandidos que chegam ali e tu não faz nada, hein, Ângelo? Vai apanhar tanto que não poderá sentar e usar seu parque de diversão por muito tempo. Vai levar um cabo de reino no ponto de prazer. O que é isso? É tortura? É ameaça de morte? Que tipo de gente tu é? Tu é o tipo de gente que tu diz combater. Aí ele termina dizendo, pasmem, os gaúchos não são homofóbicos. Não, isso que tu é, os gaúchos não são. Quem é? É tu que ameaça alguém pela sua orientação sexual. Gente, é muito triste. A homofobia é um assunto muito sério. O mérito dos farroupilhas é o mérito dos que lutam por liberdade, igualdade e humanidade. Nós não aceitamos meia igualdade, meia liberdade e meia humanidade. Nós queremos por inteiro, pra todas e pra todos os gaúchos e gaúchas. Viva a comunidade LGBT que enfrenta essa gente canalha e o seu anonimato nas redes todos os dias nas suas vidas. E o seu anonimato nas suas vidas.